O senhor sabe o que é ilha? Sabe o que é arquipélago? Sabe o que é continente? O senhor não sabe nada do que eu lhe perguntei? Olha, aritmética não é o meu forte. Ô senhor, o senhor sabe quem disse? Todo corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado. Olha, compadre, esse negócio de poesia eu não manjo nada. Ô amigo, o senhor sabe onde fica o Rio Amazonas? Ah, não sei não, moço, eu sou novo aqui no bairro, né? Ei, por favor, por favor, o senhor aí, o senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra? Cavaleiro, cavaleiro, poligamia é o nome do crime que uma pessoa comete casando-se várias vezes. Migamia, quando se casa duas vezes. E quando se casa uma vez só? Monotonias. O senhor sabia que nós temos três aparelhos? Ou seja, o aparelho digestivo, o respiratório e o circulatório. Qual destes aparelhos o senhor mais usa? É o aparelho sanitário. Amigo, o senhor sabe em quantas partes se divide o corpo humano? Em três partes. E o senhor sabe quais são? Homem, mulher e criança. O senhor sabe quando foi descoberto o Brasil? Sei. Quando? Faz tempo. O senhor sabe onde é que fica o esôfago? É a terceira porta à direita. Que certo? Fui.